Senhoras e senhores, estamos de volta com o Burn Finders, o jogo onde a gente caça tesouros em celeiros velhos abandonados, restaura eles e vende, transforma em dinheiro, certo? Bom, aqui tem algumas coisas que eu aprendi já, então eu joguei só um pouquinho depois do último vídeo, então por exemplo, aqui eu posso trocar o papel de parede, é engraçado que eu tenho alguns, mas eu ainda assim tenho que pagar pra colocar, tipo, eu tenho que achar eles e pagar, é meio bizarro isso, mas ok, pela mudança. Eu só não achei o chão ainda, mas deve estar por aqui, tá ligado? Eu não tô ligado, enfim, tudo que eu coloco a Upgrade Gun, a Upgrade Gun aqui, né, ela me dá a opção, tipo, de mudar o projeto, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho até Upgrade de 800 dólares e tal, que eu acho que é quando a gente já estiver nas etapas mais altas do game. Ah, aqui tá o Floor, que burro, ó. Enfim, então aqui eu posso ainda também mudar o tipo de piso, né, mas aí eu tenho que pagar isso, então a princípio eu vou dar uma economizada e eu vou lá dormir, eu vou lá no quartinho do, 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 do nosso quartinho e a gente vai dormir pra amanhã a gente voltar e continuar a, e vou ler, na verdade amanhã vai ser o nosso primeiro dia de venda, tá ligado? Rolamos com o porco, pessoal. Beleza, sete da manhã, temos um nove e meio, provavelmente algum outro trabalhinho, né? Ah, olha, tem um, o que é isso aqui? Ah, e eu posso, com o Upgrade Gun também, eu posso trocar esses negócios aqui, ó. Tá, mas segue o baile. Abra o shopping, use a placa, senão os clientes não vêm. Aí eu vou clicar, aí eu vou clicar no cliente pra vender quando o cliente estiver aqui, ok. Mas enquanto isso eu recebi um e-mail. Vamos ver que e-mail que é esse. Deve ser algum outro job. Grande evento. Ei, garoto, um novo torneio do mico, de um negócio de, um leilão, vai começar. Tá, vá pra ponte e ganhe isso. O round final vai dar pra gente tickets pro Havaí. Se você encontrar um motor de carro, envie para o tio Kevin. Ok, eu posso aceitar, mas eu ainda não vou não. Por quê? Porque antes eu vou tentar vender as coisas que a gente colocou aqui, tá ligado? Beleza. Vamos ver se um cliente vai vir. Tá passando ali um negocinho. Mas não tem... Opa! Olha aí, rapaz, apareceu. Opa! E aí, moça, tudo bom? Eu tenho uma oferta, 30 dólares pela... Ah, o que que é? Ah, eu posso tentar agradar a pessoa. Beleza, ela vai me dar mais 3 dólares. Eu aceito. Pode comprar. Só porque eu quero fazer minha primeira venda. Beleza. E aí, depois daquele tempo, vem outra pessoa. E eu posso, nesse meu tempo, repor. Mas eu não tenho itens aqui pra colocar ainda. Mas tudo bem. Joguei 30 dolinhos. Eu tenho mais um lobo. O lobo vale uma grana, né? O lobo vale... Putz, eu não sei quanto o lobo vale. Eu tinha que ter uma noção melhor do preço. Mas tudo bem. Vamos ver. Vai chegar mais um cliente aqui. Vamos ver. Olha esse... Olha o detetive alienígena lá. Eu tenho uma oferta. 20 dólares pelo manual. Vamos tentar negociar aqui melhor. Ah, me deu mais 4 dólares. Então eu vou vender por 24 dólares. Que você é maneiro, velho. Ele faz um barulhinho. Ele faz um... Beleza. Vamos pro próximo. Eu tenho a TV e o lobo ainda pra vender, tá ligado? Eu acho que ele dá esse intervalo entre um cliente e outro. Pra que eu possa fazer mudanças necessárias, entendeu? Mas agora o nosso próximo objetivo é ir lá pra essa ponte. Pro depósito da ponte. E participar de um leilão. Então é até bom que eu vá com um pouquinho de dinheiro, tá ligado? Vamos ver quem que vai comprar aqui. Apareceu. Ele quer a televisão. 77, mano. Pô, vamos tentar dar uma negociada aí. E aí, esse aqui foi fácil, hein? Oh, maia. A TV vendeu bem, mano. 95. Boa. Vai lá, vai lá, garoto. Vamos por televisão véia. Eu não tenho nenhum item pra colocar ali. Eu só tenho agora o lobo, velho. Então vamos esperar, porque eu acho que o lobo vai pagar lá. Não, ele é tão bonitinho. Esse pau nem queria vender, velho. É muito legal, mano. É um lobo mandando high five aqui, ó. É, tudo bem. Vai, eu preciso de dinheiro pra gente ir pra casa de leilões. As plaquinhas, agora que eu tô vendo. É agora, hein? Cliente do lobo. E aí, moça, tudo bem? 75. Vamos tentar dar uma negociada. Vai, ver se eu consigo melhorar isso aí. Mais 8. Tentar mais uma vez. Vai. Mais 18. Oh, yeah. Vambora. Boa. Vendemos lobinho. 424 dinheiros, mano. Deu bom. Só agora eu não tenho mais produtos. Então eu vou fechar a loja. Ah, tá. Já fechou sozinho. E agora eu posso, ó. Inclusive apagar o radinho aqui. Ô, 400 dólar, mano. Sobrou uma grana. Puta, ó. Comprar esses bagulhos aqui deve ser bom, mano. Bom, mas depois eu vejo isso aí. Vamos lá pra... Vamos fazer a nossa missão. Porque agora eu vou ter que procurar um... Qual que é? O Bridge Store. Nossa, moleque. Que caro. Eita. Duas gasolinas pra ir lá. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Eu já tinha as duas mesmo. A gente vai fazer agora a viagem. Eu acho que a gente vai entrar num leilão pra comprar alguma coisa, tá ligado? E aí vai ser legal. Eu tenho dinheiro. Eu tenho 400 dólinhos na mão. Pra mandar a compra desse pico. Tio Billy é o tio mais velho. Você precisa pagar extra pra mover... Pagar a mais pra mover grandes... Ah, a gente vai comprar garagem velha na cidade. É aquele esquema, né? Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta aí no canal. Seja o primeiro. Talvez você tenha perdido. Mas enfim. Em resumo, a gente vai comprar agora um depósito velho numa garagem. Ah, seu objetivo é ser o High Speeder, né? Dar o maior negócio. Use Small and Big Bid Buttons. Tá. Então eu posso ir fazendo pequenos ou grandes acréscimos. E depois de ganhar, eu posso explorar e pegar todos os itens. Então, beleza. Então o meu objetivo agora aqui oficialmente é comprar a garagem, que eu imagino que é pra cá, né? Com você, né, moço? Ele é o auctioneer. Por que tem essa galera aqui? Eu consigo conversar com essa galera? Será? Cadê o Sebastião? Yo, e aí, man? Qual é que é? Eu posso conversar. E aí eles... Bom, eles só ficam trocando uma ideinha. Eu acho que essa é a galera que provavelmente vai disputar comigo a compra da paradinha, tá ligado? Meio, qual é? Não quero nada. Como é que é? Aqui, não é? Aí tá Itens Left, mas... Qual é a... Ah, esse aqui, ó. Tá For Sale, ó. Tem a verdade. Faz sentido. By auction. Aí eu clico aqui. Você quer começar o negócio? Sim. Ô, louco! O tio me deu mais 600 doll, velho. Beleza. Vamos ver. E aí vai começar agora. A Samanta já mandou ali, ó. 135. Eu vou deixar. Vou deixar. Já subiu aqui, ó. Mandei 275. Vambora. Calma. 425, velho. Eu dou mais 100. Out! Vambora, moleque! 525 na lata. Bate o matéria, irmão. Oh, yeah, moleque! Compramos! Comprou, velho. Da hora, velho. E agora essa garagem aqui, velho, é minha. Depois vai vender todas as suas garagens. Mas então vamos aproveitar, velho. Porque assim, agora eu vou ter que fazer render essa grana, moleque, porque foi 500 doll aqui, mano. Minha nossa senhora, foi muito dinheiro. Vamos explorar bem. Explorar bem. Putz, a grila, me lasquei. Beleza? Peguei um negocinho ali e coloquei. Ui, a roda! Isso aqui já foi bom. Por quê? Porque eu tô precisando fazer o conserto. Olha, motor! Hum, já entendi pra onde vamos chegar, velho. Já deu... Nossa, tem um segundo dado. Ó, aqui, ó. Mais um chão, mais um piso. Cara, me dei bem. Sabe por que eu me dei bem? Porque qual que é a parada? Agora eu já tô sentindo que vai ser a hora que eu vou começar a consertar aquela moto que tá lá, entendeu? Agora eu já vou ter, tipo, roda. Eu já tinha achado um negócio na garagem. Porque se você não viu o último vídeo, você muito devia ver, porque foi bem legal. A gente encontrou uma moto véia. E essa moto tava sem peças. E eu posso reconstruir essa moto, tá ligado? Então, assim... Então vai render uma grande isso aqui. Beleza. Esse quadro do cavalo eu quero também. Pôster. Ó, a madeirinha do Brasil, mano. Referências, guys. Is this a Brasil reference? Todo lixo, mano. Todo lixo que eu consegui limpar é uma boa limpar, tá ligado? Vamos lá pro subsolo. Talvez tenham mais coisas aqui. Putz, mano. E tem... Ah, aqui, ó. O fusível. Ha! Boa. Eu tinha achado o fusível lá em cima na lata de lixo. Nossa, moleque. Ó, aqui o bagulho tá brabo, mano. Putz, a grila. Aqui o bagulho tá brabo. Mais uma roda, pano. Calotas. Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa. Tem que explorar, tá ligado? A gente tem que pegar o máximo de coisa que a gente consiga. Ó, aqui, ó. Roda. Putz, a mano compensou muito, velho. Olha, mano. Até coisa ali gra... Ah, isso aqui é tudo pra esse jeep que tá do meu lado aqui, esse pá, hein? Caralho, tem mais um andar ainda, mano. Galão de gasolina, que eu gastei pra vir até aqui, né? Isso é o cara, filho. Aperta T pra marcar pro transporte. Isso aqui custa 150 dólares. Mas dá hora, mano. Porque agora eu já vou ter um jeep lá. Tá ligado? Quando eu fidelizar o mapa, vai vir aqui o bagulho buscado. Mancha. Ha, garoto. Ó, então os bagulho que cabem na caminhonete, eu aperto T e vai direto pra caminhonete, entendeu? As paradas aqui não cabem. Então, por exemplo, agora eu tive que pagar um guincho pra vir buscar o... Obrega o Neves ali, tá ligado? Pô, irado, irado. Esse pano aqui vai, isso aqui vai... Olha aqui, moleque, o motor! TVzinha. Uma página de quadrinho. Olha, mano, bridge garage. Porque, tipo, oficialmente a gente comprou a garagem de alguém, velho. E o cara tinha, né? Aqui, ó, um espacinho dele aqui, ó. Olha aqui o sapinho! Pô, queria levar esse negócio. Todos os itens coletados. Boa, mano. Boa, limpamos. Eu não fiz isso aqui no primeiro lugar, não. Agora nesse aqui eu fiz. Então, beleza. Então, limpamos. O jogo já mandou aqui a fita pra mim, entendeu? Putz, brabo, hein, velho? Brabo. E agora eu posso finalizar o mapa que vai ter esse jipe lá na garagem agora. Então, agora vai começar uma parada muito louca. Vai ter um próximo evento em breve. É nóis, mano. A gente se vê no próximo evento, então. Mano, isso foi muito legal. Por quê? Porque eu realmente acho que agora eu vou... Não, eu quero abrir o trunk, não. Eu quero ir pra casa. Porque agora eu acho que começa a mecânica, entendeu? E aí, como vai ser a mecânica? Vai ser recuperar o jipe e recuperar a moto, velho. Os dois vão ser interessantes. 16 itens. Ai, eu não peguei o papel higiênico dourado. Putz, que vacilo. Putz, isso foi meio merda, hein? Nem lembrei disso aí, mano. Tem os colecionáveis, né? No último eu peguei lá o papel higiênico dourado lá no topo. Eu acho que isso aí, de alguma maneira, é raro. Beleza. Aí eu tenho que vir aqui e apertar esse botão. Aí esvazia tudo ali da... Do Belego Neves. Certo? E vem pra cá. Então, assim, mano. Eu tenho item pra cacete agora, tá ligado? Só que eu queria muito saber como que eu construo esses itens. Manja? Usa o computador. Ah, é. Deixa eu mandar o motor. Verdade. Ó, que legal, velho. O Mystical Bird Gaming tem uma... Que da hora, velho. Eu queria dar uma plaquinha de funcionário do mês aqui no jogo também. Deixa eu falar. Bom, beleza. E-mail, jobs, pack and sender. Beleza. 430 doll. Porque eu achei o motor velho que esse cara tinha pedido, né? E aí, quando eu estiver pronto, eu posso ir dormir. O jogo não tá me dando a oportunidade de mexer agora. Então, eu vou dormir. Eu vou seguir o baile, tá ligado? Eu vou seguir os objetivos do game, porque talvez seja mais funcional. Será, mano? Ó, o Jeep tá aqui já, hein? Mas como que eu... Ele tá, tipo, já vendível, tá ligado? Mas é que... Puta, eu preciso fazer o upgrade dos bagulhos aqui pra construir a parada, tá ligado? A moto, por exemplo, vai ter que ficar aqui, velho. E aí, tio? Olá? Vai jogar um basquete? Não, tá de boa. Eu vou dormir. Foi da hora. Foi da hora. Foi da hora. Soninho com os porcos. Porcão, mano. Eu dormi com o porcão. Sete da manhã, beleza. Tem um novo e meio. Ah, mano. Acho que o jogo, a princípio, ele tava me tacando o meu objetivo assim, tá ligado? Pra eu formar umas missãozinhas easy, assim. Pra eu aprender. Eu sei que ninguém leva esse trabalho melhor que vocês. Um passarinho me contou que tem um modelo clássico que pode ser encontrado ao redor das florestas silenciosas. E, tio, você ainda me deve 50 dólares. Beleza. Aí eu posso dar Accept Job, certo? E ir lá pegar esse negócio. Porque... Ah, mano. Eu acho que essas primeiras missõezinhas... A Quiet Woods aqui, ó. Eu vou ter que comprar dois gays e vamos lá. Eu acho que essas primeiras missões... O jogo tá, tipo assim, abrindo o mapa pra mim, tá ligado? Então, tipo, eu não precisava ter feito aquela venda ainda. Aquele dia de loja ainda, tá ligado? Então, eu acho que tá abrindo o mapa e me explicando funções do jogo, entendeu? Então, tipo, agora eu vou ter um carro ali parado. Aí eu vou começar a ter várias coisinhas acumuladas pra gente começar a upgradear. Mas eu não sei se, tipo, o jogo quer que eu foque no meu celeiro ainda, entendeu? Ou se é, de certa maneira, tipo, um equilíbrio. Eu preciso fazer um pouco dos dois, assim? Não sei. Pão, 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 pão. Beleza. O celeiro... Esses celeiros aqui eu não preciso comprar. Que foi? Ahn... Tá bom. Eu tô procurando um negócio em específico aqui. Vamos ver. É aqui que eu tô aqui vir. Porque é aqui que eu vou encontrar o bagulhinho que eu quero. Ó, pelo jeito, o lixo... Vamos dar uma almofadinha. O lixo não conta como objetos do mapa, não. Esse aqui tá com uma cara boa, hein? É, ela já foi um bom item ali. Tem uma chave aqui, ó. Chave da garagem. Um monitor. Monitor é bom. Qual o seu monitor? Monitor é bom, pô. Beleza. Deixa eu ver embaixo da cama se tem alguma coisa. Não. Beleza. Eu tô procurando um bagulho muito específico, tá ligado? Peguei um item ali. Eu nem sei o que é, porque eu peguei da gavetinha meio aberta. Placa. Bastante coisa. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui atrás, hein? Ó. Nice. Tem que ir pegando tudo, velho. Tem que ir pegando tudo, velho. Tem que ir remexendo tudo, tá ligado? Deixa eu abrir essa porta aqui. Caralho, tá preso, mano. Você que garrou, mano. Vai, cacete. Ai, caralho. Ai, boa. Peguei, 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 peguei. Beleza. Acho que esse é um dos selerinhos que eu vou ter. Que isso, velho? Que que você está fazendo aqui? É um agente, mano. Eu tô procurando coisa pra vender, irmão. Esse lugar está sob vigilância do MBI. Que eu imagino que seja tipo o FBI desse jogo aqui. Porra, muito escuro, mano. Dá pra chegar a nada. Mano, tem bastante item, velho. Hum. Rapaz. Tô falando que tem coisas paranormais por aqui. Putz, tá muito escuro, velho. Ah, mano. Pior que eu vi que tem um negócio pra vender lá naquela... Naquela paradinha. Olha aqui. É isso que eu quero, não é? Não, esse não. Era um boxeador. Peguei mais um bagulho utilizável ali, ó. Mas eu não sei como é que usa os bagulhos, não. Oxi. Cara, esse negócio é mó legal e não vai pegar, velho. Tem coisa aqui atrás que eu tô vendo. Pera aí. Acho que eu vou lá comprar a lanterna, tá ligado? Tá muito escuro, mano. Não tem chegado nada. Deixa eu comprar a lanterna, vai. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, velho. É, não ilumina muito, não. Mas aí já quebra um galho, tá ligado? Pelo menos pros lugares que estiverem muito escuros, que eu não estiver enxergando nada, rola. Olha, mano. Tem muita coisa, velho. Tá vendo? Dá pra enxergar pelo menos um pouquinho melhor agora. Deixa eu vir aqui em cima. Tá, era essa cabana aqui que é... Ah, aqui, ó. Já achei coisa aqui, ó. Perdida, ó. Cadê a latinha? Opa, papel higiênico. Tá, já entendi, já entendi, né? Já viram. É um minigamezinho aqui, ó. Um parkour. Parkour. Rá. Top. Beleza. Essa cabana aqui é a que eu tinha vindo no final das contas. Opa, que isso aqui é essa galhada aqui? Não, mas essa galhada não... Olha em cima. Olha, 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 olha. Tá, calma. Eu preciso dar um jeito de subir lá agora. Posso empilhar algumas coisas aqui, tá ligado? Tipo, empilhar esse baú, esse barril. Eu consigo subir nele. Consigo. Aí, ó. Subir aqui e... Opa! Não, não é por aqui não. Calma aí. Eu preciso dar um pouquinho mais de tamanho pra isso aqui. Pera aí. Dar mais altura, né? Colocar uma banquetinha em cima desse aqui, ó. Ué. Ficou difícil mesmo assim, hein, guys? Tipo, eu aqui não tenho como subir, tá ligado? Hum. Então, calma. Preciso dar mais altura ainda. Deixa eu tirar esse negócio do caminho aqui. Isso aqui tá me atrapalhando. Ó. Hã. Gente. Um atalizão, velho. Isso aqui me travou, velho. Pera. Mais um balde. Então, vamos fazer um andar mais alto aqui assim, do lado. Assim, ó. Vamos com um balde. Ahn. Tá, a lanterna mudou minha vida aqui já, hein? Tá. Calma. Uma ideia. Se eu fizer isso aqui, ó. Putz, foi quase, hein, mano? Deixa eu empilhar mais umas caixas aqui. Ah, já sei. Eu vou colocar uma caixa aqui. Vou levar essa aqui comigo. Putz, a grila. Que difícil, velho. Preciso... Pera. Preciso... Vou colocar essas duas caixas. Eu subo nessas duas caixas. Subo aqui. Subo aqui. Mano, como é que eu vou dar mais altura nessa bagaça, tio? Caralho. Ficou difícil, velho. Ah, será que eu consigo... Pera. Porra, até aqui tá indo bem, mano. Consegui. Não consegui, mano. Caraca, tio. Será que tem por... Ah, como eu sou burro, velho. Ah, como eu sou burro, mano. Oh, mó trabalho, velho. Eu tava com as peças, guys. Ah, cabeça. Cara, tentando dar uma puta improvisada no bagulho com a resposta no meu nariz aqui, mano. Beleza. Aí agora a parada é a seguinte. Eu fiz a missão, tá ligado? Então eu meio que poderia ir embora. Mas... Qual que é que é? Moleque, tinha um ET dançando a ragatanga, velho. Eu vi. Pera, já vou beber um negócio ali que eu fico doidão. Não. Então, eu posso ir embora. Mas eu acho que tenho coisa pra pegar ainda. Deixa eu beber esse negócio aqui. Vamos ficar doidão. Vamos ver qual que é o sonho do rolê. Pra quê? Porque eu acho que é isso, então. Tipo, eu vou liberando a missão e eu vou liberando coisas pra minha loja ao mesmo tempo, entendeu? Aí, eu vi o ET dançando a ragatanga. Vocês viram, velho? Ele tava ali só... Gente, eu tô todo... Ah, é porque a tela tá me deixando verde. Aí o Chroma tá... Ai, que aflição. Beleza. Mais um pôster do Delirium. Tá, só que ainda sobrou item pra pegar, hein, mano. Então, eu não queria ir embora sem esses itens que tá faltando, não. Porque aí eu meio que não tenho que voltar pra cá depois, tá ligado? Quer dizer, mas é que sempre tem que voltar porque os ETs deixam mais itens, né? O que é isso aqui? Uma caixa véia. Deixa eu deixar coisa pra trás na primeira cabana, sabia? Ah, era um banheiro. Que susto, véi. Tem que ter esse quarto alguma coisa. Mas é que é se eu subir, né, no segundo andar. O que é isso? Não, isso aqui não dá pra pegar. Tem bicho, mas não tem... Puta, tem algum objeto perdido pelo mapa aí. Mas eu acho que eu vou embora. Sabe por quê? O que é o que eu falei? Depois eu vou ter que voltar por causa dos ETs, tá ligado? Não parece que tem mais nada, né? Acho que eu posso ir embora. Irmão, falou. Vou embora. Eu vou cuidar da minha loja um pouco. Porque esse é o bagulho. Não é lixo, né? Lixo não conta, hein? Tipo, objeto, objeto mesmo. Esse latão não é. Vamos embora, mano. Deve ter faltado o quê? Um item, sei lá, tá ligado? Acho que não é nada que vai me fazer falta, não. Nossa, faltou dois itens, mano. Nem ferrando. E um colecionável. Mas tudo bem. Fizemos bem a nossa parte. Agora a gente vai voltar. Eu tô com dinheiro. Porque eu vou ter feito mais essa missão, tá ligado? Deixa eu ir lá. Deixa eu descarregar meu negócio. E eu vou fazer minha missão. Porque agora eu tenho dinheiro pra caramba, mano. Beleza. Pô, 1.070, mano. É uma grana. Deixa eu ver os itens que eu tenho aqui, tá ligado? Porque, ó. Eu tenho esses itens de montar, né? Que ainda não estão vendíveis. Eu tenho esses que eu preciso lavar. Pneu. Volante. Amortecedor. Negócio da moto. Ó o capacete. Isso aqui é um dos que dá pra vender, tá ligado? Ó, tem umas paradinhas que tá, mano. Já no grau pra vender, entendeu? E tem uns que precisa arrumar. Tipo essa cadeira de 500 dolinho aí. Mas pra arrumar, eu preciso fazer os upgrades. Então, por exemplo. Isso aqui é a estação de limpeza, certo? Eu vou mandar ver na estação de limpeza. Porque agora eu posso limpar itens. Vamos ver. Vamos pegar o item aqui que esteja sujo. Que é tipo a raposa. A raposa tá suja, ó. Caralho. Cadê a raposa? Raposa. Esse gato feio aí. Aí, ó. Boa, limpou. Nice. Nice. Aí já posso mandar ele por aqui assim, ó. Isso, garoto. Nice. Beleza. Que mais estações eu posso construir por aqui? Porque eu precisava dar de conserto também, tá ligado? Essa é uma das que eu queria muito. Mas eu acho que das de conserto, talvez... Bom, 700 dólares. Essa aqui é o quê? Essa é a de construção, 700 dólares. Que é a da moto. E essa é a de reparo. Então, eu consigo fazer uma das duas. Não, eu consigo só fazer essa aqui, tá ligado? Que é a de montagem. Ah, mas é de reparo. Eu já vou vender a cadeira, entendeu? Então, talvez seja uma boa. Eu vejo os itens que eu tenho pra vender antes. É, acho que é melhor. Eu pensar nos itens que eu tenho pra vender. Por quê? Porque de reparo já tem, por exemplo, a cadeira de 500 doll ali, entendeu? Ah, isso aqui são as de montagem. Mas eu não sei se eles estão completos ainda. Vamos lavar a boneca. Ó, mano. Eu tenho que passar o bagulho certo, mano. Senão não limpa não, tá ligado? Como é que dá pra... Ah, dá pra rotacionar também. Ó, eu tenho que rotacionar, velho. Que loucura. Beleza. Isso aqui acho que é objeto grande, né? Acho que deve ser que tem que ficar aqui, assim, ó. Nossa, mas 16 dollinho. Que mixaria, né? Tem mais coisas aqui pra... Ah, não. E agora... Deixa eu ver se tem itens pra limpar. Se tiver itens pra limpar, eu foco em limpar. Senão... Ó, não tem. Tem um que tem que consertar. Esse aqui que tem que fazer montagem. É, esse aqui tem que consertar também. Mas não. Então eu posso simplesmente ir lá nas prateleiras agora e apertar o botão, tá ligado? E aí eu já coloquei. Pô, mas... Será que esse item, por exemplo, eu não posso... Auto Parts, Big Cell. Os de montagem, será que eles vêm também? Porque eu vi as rodas, tá ligado? É, os de montagem ficam, ó. Eu tava com medo dos de montagem estar vindo, mas não. Não, só vai... Tipo, ó. Esse bagulho aqui, por exemplo, é um volante, mas não é de montagem. Eu não preciso me preocupar com ele. Ó, coloquei o volantinho. Coloquei o... O outro berego nevezinho ali. Beleza. Tá tudo meio que certo, tá ligado? Aí eu preciso dormir e amanhã fazer as vendas desses produtos que eu consegui. E aí, mano, se eu conseguir um negócio de reparo, eu já posso consertar aquela poltrona. O sono do porcão. Tem que ter o sono do porcão. Beleza. Tem um e-mail novo. Então, todo dia eu tenho um e-mail. Tenho uma missãozinha dessa pra fazer, tá ligado? Mas eu antes de eu ass... Olha o papel higiênico, onde tem, véi? Como é que eu vou subir ali, mano? Preciso dar um jeito de subir lá, velho. Pegar aquele papel higiênico. Bom, depois eu penso nisso, né? Se oficialmente é o de menos agora. Eu posso abrir minha loja. E vender esses produtos aí, tá ligado? E fazer um minigamezinho da venda uma boa. Porque agora eu vou tirar uma graninha nessa brincadeira aqui. Porque eu preciso pagar pras as melhorias da parede, né? E do chão. Senão deixa ele é mais bonitinho. Deixa eu ver os post. Até o post eu preciso... E aí, moço. Tudo bem? Olha, já tem vários, velho. Nossa, ele ficou bravo. Que isso? Era um ladrão. Mano, era um ladrão, velho. Ele queria roubar o meu bagulho. Eu acho que eu dei um socão nele. Ah, ó. Da hora que agora eu posso trocar os quadros. E os quadros são de graça, pelo jeito, ó. Boa. Trocar os quadrinhos. Oi, moço. Tudo bem? Gostou da grade? Vamos negociar. Vai. Boa. Vendido por 104 dólares. Uh! 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 E tem outra pessoa... No carro! No carro, velho! O carro, velho! Ela escarreia 1.200, hein, moça? 1.320 ela tá oferecendo. Vamos fazer o joguinho. Mais 300. Eu vou mandar mais um aqui. Não! Não! Caralho, mano! Vendeu o carro, velho! Cê é louco! Mano, agora eu tenho dinheiro pra fazer os bagulho. Nossa, eu tenho dinheiro agora. Mano, eu tô com 2.500, velho. Eu vou fazer os upgrades que a minha lojinha precisa, mano. Ó, quem é? É o nosso amigão lá. Beleza, mais novinho. Deu merda, vinho. Hum, deu merda. Tá, pode vender. Tá bom, tá bom. 50 dólar na roda, velho. E você, moço? Beleza, consegui um bônusinho de mais 15 ainda. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Mais um de 15. Pode vender, irmão. Vendido. Cara, é muito louco. Como, tipo assim, você vai fazendo lixo, vai parecendo que te dá mais dinheiro as explorações, tá ligado? Mas o que dá dinheiro mesmo é a loja, mano. Caralho, já fui pra 2,5K, velho. E aí eu vou poder colocar a estação de conserto, a estação de montagem. A estação de montagem, eu vou começar a encaminhar a minha... A venda da motoca, tá ligado? Nossa, aí é RG100, irmão. Vambora, pode comprar a sua roda. E eu posso colocar mais estações de venda aqui também, né, velho? Porque, tipo, essas aqui estão... É, mano, eu posso ainda melhorar a minha loja agora. Agora já começa, mano... Agora a gente começa a ter um jogo, entendeu? Ah, aqui, ó. O moço da construção aqui, ó. Pô, irmão, a raposinha é top, hein? Vamos ver se eu consigo acertar ali, ó. Boa, ganhou um bônusinho de 11. Mais um bônusinho, hein? De 4. Vendido, irmão. Oh, yeah. Oh, yeah. Beleza. Eu tenho mais e-mail pra receber. Eu tenho que continuar essas vendas. Mas, ó, queridos, é o seguinte. A gente vai parar esse vídeo por aqui. Eu preciso acabar com o estoque de coisa. E aí no próximo vídeo a gente vai voltar com os novos upgrades, tá ligado? De conserto, de upgrade. E, mano, o bagulho tá louco. Essa é a real. Deixa eu ver esse pôster aqui. Inclusive eu não tô feliz, não. Vou colocar a moça aqui com o refrigerante. Ó aí, mano. Esse aqui é o nosso brother. Puta, deu merda, hein? Ah, vai. Comprar logo isso aí. Só me livra desse volante. O Malco tá construindo um carro, certeza. Comprou duas rodas e o volante já. E aí a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Eu vou terminar essa venda, tá ligado? Zerar esse estoque aqui. O mais importante a gente já vendeu, que era o carro. E aí eu vou montar os upgrades no próximo vídeo. A gente vai consertar aquela poltrona. A gente vai montar aquela moto. Ih, errei. Ah, ainda deu mais seisinho, tá bom. Erra! Tão levantando. Ela tem produtos pra vender? Eu acho que... Olha, eu já consegui abastecer ainda no ao vivo, irmão. Porque eu tinha mais coisas paradas ali, tá ligado? Putz, mas não tá saindo os que tem partes não, né? Deixa eu conferir. É, nem os de partes, nem os de conserto estão saindo. Beleza. Porque são eles que eu preciso preparar pra colocar eles à venda, né? Um bonozinho, um bonozinho. Mais um bonozinho, vai. Isso aí, muito bom. Mais um, mais um, vai. Ha! Boa, ganhamos aí só no xaveco, filho. Doze dolinho. Ô, vem, dá raposinha aqui. Ah, que bonitinha. Tem uns bichos muito bonitinhos, né, mano? Tem uns que eu não queria vender, não. Cafeterinha. Deixa eu ver se tem mais pôster pra atualizar aqui. Ah, o resto dos pôster são legais, né, mano? Ah, o resto das coisas da loja são legais. Mas, enfim, mas a gente vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra muito mais conteúdo. Lembrando que estamos chegando aí já no... Ah, não, pô. Como assim? Parece um pouquinho mais, tio. Vai, aí, boa, vai. Vinte e seisinho. Vinte e seisinho tá bom. Dois e oito e seis. Tá pra ter batido três e dois olhinhos nisso aqui, hein? Beleza. Mas aí já acabou, de fato, os itens. E aí a gente vai continuar. Lembrando que em breve tem The Last of Us 2. Então eu não sei a quantas vai estar esse joguinho vai estar rolando. Mas com certeza vai ter uma pausa por causa do The Last of Us 2. Então aproveita aqui, ó. Mais um, ó. Pros streamer aí, ó. Oh, eu quero, velho. Eu quero minha plaquinha aqui, game. Queridos. Olha aí. Pera. Ah, esse era bandido. Olha o agente, mano. O nome Bobby Gray. Significou alguma coisa pra você? Irmão, você vai comprar ou não vai comprar? Você viu algo suspeito? Ele tá atrás dos ETs, velho. Os ETs são meus amigos, mano. Eu não vou entregar os meus amigos, irmão. Queridos, é isso. Deixa o seu like. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. Esse aqui é a cafeteira, ó. Ele vai pagar bem. Ah, garoto. Mais 20. Vai, vai, vai. Mais uma negociada, hein. Boa, garoto. Sou muito vendedor, filho. Eu tenho muita lábia aqui, ó. Tô lá na lábia. Tô jogando a lábia pra cima da galera. Eles tão comprando tudo. Queridos, um beijo. Tamo junto. Até o próximo vídeo, heróis. E tchau.